E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo. De um lado teremos a RX 580 da Vendida, que na verdade pela análise que eu fiz é um chip de uma RX 470 que utiliza a arquitetura Ellsbury. Do outro lado teremos a GTX 1065 GB, modelinho da ASUS. Vamos trazer um comparativo em cinco jogos, associado ao Xeon E5 2666 V3 com o Noctur Balbush. A placa-mãe será uma Ruananzi X99 F8 e teremos 16 GB de memória operando em 2133 MHz em Quad Channel. Eu já peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like para ajudar o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Forza Horizon 5. A gente do em Full HD, presets no alto, RX 580 ficou com 65 de média e 54 de mínima e a GTX 1060 ficou com 63 de média e 51 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o COD Warzone. A gente rodou ele também em Full HD, presets no baixo, a RX 580 ficou com 93 de média e 72 de mínima e a GTX 1060 ficou com 82 de média e 59 de mínima. O próximo jogo da ser testado na bateria de teste será o Good of War. A gente rodou em Full HD, presets no baixo, a RTX 1060 ficou na frente com 62 de média e 47 de mínima e a RX 580 ficou com 60 de média e 54 de mínima. Chegamos agora no Assassin's Creed Valhalla. A gente rodou em Full HD, presets no baixo, a RX 580 ficou na frente com 67 de média e 55 de mínima e a GTX 1060 ficou com 66 de média e 42 de mínima. Chegamos ao último jogo da bateria de teste será o Far Cry 6. A gente rodou ele em Full HD, presets no baixo, a RX 580 ficou com 81 de média e 68 de mínima e a GTX 1060 ficou com 74 de média e 63 de mínima. Beleza gente? Chegamos ao quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente viu que a RX 580 é a ganha do comparativo com 73,2 de média. Em segundo lugar vem a GTX 1060 com 69,7 de média, uma diferença de 5% a mais de performance da RX 580 entre aspas, que na verdade é uma RX 470, sobre a GTX 1060. Então a gente consegue ver que basicamente, mesmo a placa no Snapdragon 580 original, ela realmente acaba dando um pouquinho mais de performance que a GTX 1060 e 65 GB testado. A gente vê que a gente testou alguns jogos no alto, né? O mesmo jogo no alto, os jogos no baixo, pra gente utilizar, vamos dizer assim, basicamente como se vocês fossem utilizar, né? Porque aí, às vezes, quando eu compro essa placa, vocês não estão exigindo um preset muito alto, não estão exigindo ultra, alto, médio, rodando baixo, a 60 frames já tá bom. Então foi nessa métrica aí que eu inspirei pra trazer esse comparativo. Então a gente vê que realmente as duas placas de vídeo acabam sendo opções bem aceitáveis pra quem tá querendo rodar 60 frames, sem se preocupar com o preset muito alto. Sabendo que tem a tecnologia FSR, vocês conseguem aumentar um pouquinho mais essa performance, eu não utilizei nenhum jogo que tenha suporte, mas se o jogo tiver suporte, vocês podem ainda utilizar, e poder, de repente, aumentar pro preset original, médio, né? Ou botar no alto e rodar 30 frames, ou ultra, ou 30 frames, tem essas possibilidades. Então, realmente, acabam sendo boas, duas boas opções. A gente vê que a RX 580 acaba sendo uma placa que, na verdade, recebe um nome, mas tem um chip da outra. A GTX 1060 acaba sendo uma boa opção, mas lembre-se que as duas placas têm uma grande chance, principalmente com a Panela Express, de ter sido usada em mineração, tá? Isso aí, realmente, é inegável. Mas, sabendo que, realmente, algumas tendem a dar problemas precoces, mas tem muitas que duram por muitos anos. Então, assim, é muito questão de sorte mesmo. Não tem como a gente afirmar, ah, é 100% de certeza que vai durar não sei quanto tempo. Não tem como afirmar. Mas, realmente, são placas que têm preços baixos. A gente consegue encontrar essa versão de RX 580, entre aspas, por na faixa de 400 e poucos reais. A gente consegue encontrar 1.060 na faixa de uns 600 reais, 700 reais. Então, a gente acaba analisando que a RX 580 seria uma melhor opção, por ser um pouco mais barata. Mas aí é com vocês. Conte bem nos comentários qual das placas vocês iriam comprar, ou se vocês realmente preferem comprar com o território nacional, nem que seja mais cara. Conte bem nos comentários. Beleza, gente? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho